É preciso ter pra ser ou não ser Eis a questão, ter direito ao corpo e ao proceder Sem inquisição, a impostura cega, absurda e imunda A quem convém, essa etérea ou intolerância branca Te faz refém, esse mundo não vale o meu bem Esse mundo não vale o meu bem Grita a terra mãe que nos pariu Parou, beleza de natureza vã e viu Cego, ser indiferente ao ser diferente É sem senso, agoniza um povo estatisticamente Seu tempo na maneira que for Na bandeira, na cor Colonizam o grão, as dores da estação Somos massas e amostras Contamina o chão Família e tradição Nossas castas e encostas Essa tristura destemperada Nosso parecer Esse mundo não vale o meu bem Esse mundo não vale o meu bem Esse mundo não vale o meu bem Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto